Dudu, já te falei várias vezes, cuidado com esse drone, tem muita árvore em volta. Ah, pai, vai que eu encontro alguma coisa super assustadora. Nossa, ia ser muito legal, mas eu tô procurando faz tempo e até agora não encontrei nada. Calma, filho, você vai encontrar. Nossa, mãe, meu bumbum tá até doendo de tanto tempo de ficar sentado, viu? Até que foi um pouco longe. Essa é a casa, filho. Nossa, não parece ser minha assustadora. Que legal. Pô, pai, até que essa cidade, ela é bem tranquila, mas eu acho que essa casa é mal assombrada mesmo. A partir de agora, muita coisa pode acontecer, então se concentra, tá? Nossa, deixa eu ficar aqui de lado, olha só pra isso. Tá, peraí, mas como que a gente vai entrar aqui? Cara, muito legal, que coisa mais... Nossa, quanta árvore. O que é aquilo ali? Aquilo ali o que, Edu? Você viu aquilo lá em cima da casa? Em cima? Isso. Não, em cima eu não vi. Você foi um vulto, você tem certeza? Tá, em cima da casa eu vi o... Ah, 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 ah. Nossa, tem até a porta automática. Que legal. Automática? Eu não lembrava disso no anúncio. Ah, mas é meio estranho essa porta ser automática, porque ela parece realmente ser dos anos 80, né? Mas tá bom, não tem nada demais. Ela é automática, é isso que importa. Nossa, olha só pra essa casa, que incrível. Tem até um ladinho aqui. Gente, será que tem peixe pra mim pescar? A gente vai chegar e vamos direto descansar um pouco, tá bom? Tá bom, então. Depois você começa as suas explorações. Pai, essa casa tá uma bagunça. Eu adorei! Nossa! Tem algum mistério acontecendo aqui, Du. Pera, tem até um banquete aqui pra nós. Pera, banquete? Eu não lembro ter contratado isso. Ô, pai, mas os moradores não saíram em 2010? Ah, esse frango parece estar fresco. E essas frutas... Ah, isso é muito legal, meu. Será se o fantasma preparou um banquete pra gente? Não, não, não é possível, não. Ah, já sei. Deve ser aquele corretor. Ele deve ter ajudado. Eu falei pra ele o que eu queria fazer. Por que você tá conversando, hein? Não, filho, não. Eu tava mandando um áudio aqui. Tá tudo bem. E aí? Mas o celular tava no bolso. Hã? Ah, filho, deixa pra lá. Vamos explorar. Não sei, a gente acabou de chegar. Olha só! Ah, eu pensei que era um porão. Nossa, ia ser legal se fosse um porão. Imagina só um porão assombrado. Seria muito assustador. Seria muito bom. Ei, já deu. Olha, tem feijão gatinho. Deixa eu ver a validade. Ei, ei, ei. Du, a gente vai deixar pra explorar amanhã. Agora tá na hora de dormir. Ah, mas eu quero explorar. Essa casa parece um balancão. Nós fizemos uma longa viagem. Tá na hora de a gente descansar. Provavelmente a gente vai dormir em algum quarto aqui pra cima. Então, procura um quarto onde tenha camas pra gente dormir. Nossa, tá tudo bagunçado, né? E por que essas plantas ainda parecem estar vivas? Ai, meu, isso é muito legal. Ah, deve ser planta falsa. Vambora, Du. Procura o quarto, rápido. Tá bom, então. Tá ficando muito tarde. A gente precisa dormir logo. Só que a gente precisa de duas, né? Aqui tem outra. Será que a gente consegue arrastar e juntar as duas? Ah, vamos procurar uma em que tenha duas. Será que não tem? Eu acho que o único quarto que falta é esse daí. Ah, pai, na verdade, a porta fechou na tua cara. Ah, você fechou a porta. Você fechou a porta na minha cara. Não, não fui eu que fechei a porta. Ah, tá. Você vai dizer que a porta se mexe sozinha. Realmente, não fui eu que fechei essa porta, eu te juro. Vixe, amarela. As camas estão tudo quebradas. É, estão tudo muito quebradas. Olha só pra isso. Ah, mas parece que foi bem arrumada. Nossa, toma cuidado, viu? Nossa, se tiver prego aqui, é perigoso a gente se... Tá, tanto faz. Vamos descansar. Ah, eu tô indo. Claro que eu vou. Eu tô muito ansioso e cansado pro dia de amanhã. Ai, 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 eu... Meu Deus, o que foi isso? Pai, cadê você? Ah, mano, eu não pensei que isso realmente fosse ser mal assombrado. Ô, pai! Ai, você tá aqui. Oi, o que foi? Você não ouviu isso? O que tá acontecendo com você? Eu tô aqui arrumando a casa e... Mas que barulho foi esse? Você não ouviu isso? Qual barulho? Não tem barulho nenhum. Essa porta fechando assim, ó. Que? Foi muito alto. Ah, entendi. A procura dos monstros, né? Sim, eu ouvi. Nossa, foi assustador, né, filho? Eu fiquei tão assustado. Deixa só eu arrumar essa bagunça. Pai. Porque não vai ter condições de a gente ficar aqui nessa bagunça que tá. Pai. Nossa, como que as pessoas fazem tanto... Pai, vem aqui. O quê? Vem aqui. O que foi? Essa porta aqui já tava aberta? Eu acho que... Não sei. Você abriu ela? Não. Você abriu? Ela tava fechada na última noite, não tava? Ah, eu não sei. Eu nem lembro. Eu vim pra cá e nem olhei direito. Nossa, até a geladeira aberta eles deixam. Sério? Ah, Dudu, deixa a porta aí quieta. É fruto da tua imaginação isso. Ó, tá tudo certo. Se alguém tivesse entrado aqui, teria roubado alguma coisa. Mas nem que tem muita coisa pra roubar nessa casa. Você me ajuda com a bagunça, por favor? Ah, eu te ajudo. Tá, deixa eu levantar isso daqui. Boa, isso mesmo. Pera aí, essas cadeiras caídas a gente precisa ajeitar. Ah, e essas frutas. Eu tô com uma vontade de comer fruta pela manhã. Eu também tô com vontade, hein? Ó, tem até o computador aqui, pai. Eles esqueceram. Tem até banheira. Olha só, que legal. Eu quero muito tomar banheira. Parece ser bem mais antigo esse computador, viu? Não roda nem Minecraft, pelo favor. É, mas pra rodar Minecraft tem que ter o computador também, porque é pesado. É, pior que você ter um ponto. Ô, pai, eu acho que aqui embaixo já tá tudo arrumado. O que você acha de a gente arrumar aquelas câmaras quebradas lá em cima? É, parece uma boa ideia. Eu não trouxe muitas ferramentas, mas tem alguma coisa no carro. Vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer. Faz o seguinte, Dudu. Vai dando uma ajeitada aí, que eu vou pegar a ferramenta no carro e já volto. Tá bom, então, pai. Nossa, mas ele deixou tudo isso daqui pra mim ter que arrumar, pelo amor, viu? Meu Deus, o que que é isso? Não, 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 pera, o quê? Não, pai, o que que é isso? Alguém me ajuda, por favor. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Caraca, o que que acabou de acontecer? Já tô chegando. Eu não consegui encontrar muita coisa, mas eu acho que tenho o suficiente, filho. Pai. Dudu, o que que aconteceu com você? Pai, você não sabe o que que aconteceu. O que que foi? Foi sem ar. Por quê? Me fala logo. Ô, pai, eu te juro por tudo que eu tenho. Tem aranha nas madeiras aqui? Pai, eu te juro. Apareceu uma aranha com três cabeças. Ah, na madeira? Lá fora. Não, pera. Aranha com três cabeças na madeira. Na cerca de 15 metros. Na cerca? E umas oito pernas. Cada perna dela tinha SCPs. Do que que você tá falando, pelo amor de Deus? Fala com calma. Tem uma aranha na cerca de 15 metros, SCPs? Pai, não é uma aranha na cerca. Eu não entendi, foi nada. Pai, vem cá. Olha só. Cara, será que ela já foi? Lá fora. Tem uma casinha do vizinho. Ó, deixa eu te explicar. Tinha uma aranha... Olha o que você tá fazendo com a cama. Tinha uma aranha de mais ou menos uns 15 metros lá fora. Ela tinha três cabeças. Aham. Uma cabeça do Bambam. Outra cabeça do Hang Wank. E outra cabeça... Do Spider-Man. Acertei? Do Babão Azul. Ah, não. Tinha que ser do Spider-Man. Pai, você não tá acreditando em mim, pai. Dá pra gente... Ó, porta! Meu pai amado, essa porta tá me deixando nervoso. A gente tem que colocar aquele negócio que para a porta, né? Dá pra gente, por favor, arrumar? Vai ficar na casa e parar de viajar na maionese? Você não tá acreditando no que aconteceu. Você não acredita em mim, meu. Ai, beleza. Arrumei. Não? Ô, filho. Claro que eu acredito em você. Como que eu não vou acreditar? É uma aranha gigante de... Quantas? Cinco cabeças? Ah, pai. Não dá pra falar com você. Você nunca confia em mim. Tá, filho. O que importa é que você tá conseguindo o que você queria. Você queria encontrar fortes emoções. E tá dando certo, né? Vamos tomar café da manhã, por favor? Eu tô com fome. Depois a gente dá um jeito no resto aqui. Pera. Foi você que abriu a porta aqui? Eu fechei quando eu entrei de novo. Ai, não fui eu, não. Ah, essas portas devem estar tudo estragadas, cara. Meu Deus do céu. Vamos tomar café? Você não tinha trancado a porta pra gente dormir? Não, Du. Eu fui buscar a ferramenta, esqueceu? Mas eu fechei ela. Você trancou? É, não lembro. E esse piano? Vamos comer, cara. Ah, depois arruma. Vamos comer. Ah, pai. É só arrumar esse banco aqui. É coisa fácil. Agora a gente já pode comer. Pai, você ouviu isso também? Não, deve ser barulho do vento. Tá ventando lá fora. O que foi? E esse buraco preto aqui na parede? Hã? Olha lá. Ele se moveu. Se mexeu? E o que é isso? Não é possível. Du, fecha isso, por favor. Não, pai. A gente precisa ver o que tem aqui dentro. Vem, pai. Não, 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 não. Ai, cadê você? Meu Deus do céu. Ele tá se mexendo. Pai, o que é isso? O que é isso? Ai, volta, pai. Volta, pai. Volta. O que é isso? A gente precisa voltar. Não dá pra voltar. Ai, cadê, cadê? Cadê aquele portal? Meu Deus do céu. Ele dizia que tá aqui. Era um portal, aquilo. Parecia só uma parede escura. Mas por que a gente tá aqui? Por que que... Isso não faz sentido. Essa daqui era só... Pai, pai. Olha pra cima. Não, não, não. Isso daqui era só uma casa que eu aluguei pra enganar você. Não era pra... O que que você falou? Você alugou uma casa pra me enganar? Não, calma. A palavra não era te enganar. A palavra era te divertir. Eu combinei com a tua mãe que eu ia alugar uma casa pra fingir que tinha coisa. Porque você queria ver monstro e tal. Toda aquela brincadeira. E você teve que mentir pra mim pra tentar me deixar feliz? Ah, eu vacilei, né? Tá, deixa essa briga de lado e vamos ver o que que a gente tá fazendo. Tá, Dudu, como que tá pra pular? Tá em dia? Ai, eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que passar por esse lugar. Mas se a gente cair lá embaixo... Já era, filho. Ai. Toma cuidado, por favor, tá? Deixa que o pai vai primeiro pra ver se é seguro. Ai. Tá, aqui. Parece ser seguro, filho. Ai, meu pai amado. Vem. O que que é isso? O que que é tudo isso? Ai, boa. A gente vai conseguir passar. Tá, calma. Tá, não é coisa muito difícil. Vai lá. O que que tá escrito na parede, Dudu? Ai, você não deveria estar aqui. Saia daqui. Ai, olha só pra esses olhos. Eu concordo. Eu quero... Ai, tem uma tendera de gati lá em cima. Ai. Ai, tem olhos. Tem monstro, tem monstro. O que que é isso? Ai, a gente... Ai, ai, ai. A gente precisa sair daqui, filho. Ai, irmão. Cuidado que tem um buraco aqui no meio. Cara, o que que é isso, meu? Ai, o troço mexe, Dudu. O que que mexe? Esse roxo. Cuidado. Cuidado. Ai, ela escorregadiu. Nossa, cuida só pra esses olhos. Boa. Ai, acho melhor a gente não encostar nisso, que parece que tá muito quente. Você foi avisado. Ai, meu pai. Não, não, não. Olha só pra aquele esqueleto. Será que essas foram as últimas pessoas que tentaram passar disso? E por que que eles foram parar lá em cima? Quem colocou eles lá? Ai, talvez tenha sido esses olhos aí que você tá vendo. De que olhos você tá falando? Ai, olha só pra cima, pai. Ah, você tá falando desses olhozinhos? Sim, desses mesmo. Eu espero que eles continuem nos mesmos lugares que estão. Não, espera. O que foi? Você já olhou pra cima? Quanto a gente vai ter que pular nisso daqui? Ai, meu Deus do céu. Ué, como que a gente vai conseguir chegar até lá em cima? Ai, isso... Ai, tipo um pula-pula isso daqui. Ai, meu pai amado. Ai, tudo cuidado. O que você acabou de fazer? Eu também não sei, pai. Me espera aí. Você tá muito na beirada. Vai mais pro meio e me espera. Ai, vai, vai, vai. Ai, meu joelho. Eu tenho que voltar pra poder acompanhar ele. Ai, consegui. Não, não volta. Não volta. Tá maluco? Tá, eu vou ficar aqui, pai. Vai logo. Aí, boa, perfeito. Nossa, essa foi difícil. Será que eu consigo pular ali? Ai, eu tenho que pular lá. Calma. Ai, cara, o que a gente tá fazendo nesse lugar mesmo? Tá tudo bem aí em cima? Parece que eu tô chegando. Ai, aqui tá, pai. Só que vem logo, que eu não tô gostando nada de ficar nesse lugar. Tem muitos olhos me olhando nesse lugar. Ai, é muito pequeno, é muito pequeno, é muito pequeno. Ai, meu pai amado. Ai, você tá alcançando. Vem logo. Por que que eu vim aqui? Eu não devia ter feito isso. Me desculpa, filho. Me desculpa. Trazendo esse lugar. Ai, que barulho. Ai, meu pai. Tá, vou logo. Os olhos estão parados ainda? Fala que eles estão, por favor. Os olhos parecem estar. Tá, e agora? O que que a gente faz? Eu acho que a gente precisa vir aqui e pular ali em cima. Mas como que a gente vai pular ali? Ai, tá, deu certo, deu certo. Boa. Consegui. Agora, aqui. Ai, será que eu consigo fazer isso também? Ah, cuidado. Ai, consegui também. Cuidado, não encosta nisso que tá muito quente. Ai, ai, ai. Ai, boa. Boa. Ah, não, quase que eu te burro pra fora. Vai você, vai você que tá na frente, ali em cima. Ai, foi, consegui. Agora é a tua vez, vem. Oi, beleza. Tá, boa. Espera. Por que que tem um troço verde e um vermelho? Será que a gente vai fazer uma escolha do bem e do mal? O que que aconteceu? Não aconteceu nada. Tenta você. Deixa eu ver. Deixa eu ir aí. Não, tentei lá no outro, né? Tá, mas... Ué. Já que você não vai fazer isso, o que que eu faço? Não tem nada pra frente. Tá, vai lá. Também não aconteceu nada. E aqui... Olha! Abriu! Abriu uma passagem. Ai, mas a gente vai ter que ser rápido. A gente precisa ser muito rápido. 3, 2, 1, e você já foi! Ah, não! Eu fiquei! E agora? Du! Pai! Ah, Dudu! Vem logo! Tá fechado, não tem como eu ir! Pai, pai, pai! Eu vou tentar chegar. Calma, calma. Eu acho que eu já sei. Peraí, Du, eu tive uma ideia. Já veio. Vai dar muito certo. Confia, confia, Dudu! Cadê aquele esqueletinho? Ai, corre, corre, corre! Ah, consegui! Nossa, eu só fui por quase. Boa! Tá, mas pai, como você conseguiu? Você precisava de alguém pra apertar o botão? Ah, você esqueceu dos esqueletinhos que tinham lá? Ah, não acredito! Deu certo, cara. Ainda... Peraí, mas que lugar é esse, Dudu? Eu também não sei, pai. Eu também queria saber. Olha só pra isso! Tá, parece que a única saída é por aqui, mas... Peraí, espera aí. Cara, por que tem uma montoeira de porta nesse lugar? O que é isso tudo? Tem a de aranha gigante. Tem uma porta ali, tem uma luz vermelha nela. Aham, você vai entrar numa porta com uma luz vermelha e semi-aberta. Ah, mas quais são as chances que a gente tem? Aqui tem luz, então parece que é por aqui. Pai, você não acha meio lógico? Eu tenho uma porta vermelha assim e você quer entrar nela logo assim? Tipo, vai ter um monstro aí. Mas aqui parece ser a saída. Eu vou entrar aqui, não quero saber. Ai, eu te apetei, pai. Meu Deus do céu, sai daí logo. O que é isso? Ah, espera, você tá vivo ou você não tá? Você tá vivo ou você não tá? Parece que ele não tá vivo, Dudu. Então se ele não estiver vivo, a gente pode explorar esse lugar. E tem gavetas aqui. Então a gente pode abrir elas. Tem uma aranha aí dentro. Será que você tem coisas dentro dessas gavetas? Porque se tiver coisas nas gavetas, a gente pode achar alguma coisa. Porque se a gente achar alguma coisa, a gente pode sair daqui. Se a gente sair daqui, a gente... Ai, cara, eu não sou pra isso. O que é isso aqui? Ai, socorro. Que lugar é esse? Por que eu fui colocar minha família aqui? Meu filho, não. Por que eu fiz isso? Olha o que eu encontrei. Uma faca. A gente pode encontrar comida também, né? Por que não? Que a gente poderia encontrar comida. Eu já olhei essas gavetas, Dudu. Tá tudo bem. Aí não tem nada. Não adianta você ficar olhando. Aqui você já olhou? Não olhei. Será que dá pra abrir essas outras portas aqui também? Nossa, aqui deu. Ah, mas pelo menos essa daqui não tem nenhum monstro. Então a gente pode abrir as outras também? Será que a gente consegue encontrar... Não sei, um novo portal ou algo assim? Vamos lá, e aqui tem uma nova faca. Vem cá pegar. Faca? Outra? Tá, tô indo. Mas pra que a gente vai precisar de uma faca aqui? Ah, não sei, né? Pra se proteger. Você viu o que que tem nesse lugar, né? Tá ok. Dudu, explora o local e procura uma saída. Provavelmente vai ser um portal parecido com aquele que jogou a gente aqui. Tá. A gente precisa encontrar algo assim. Ah, tem outra faca aqui? E sair desse lugar o quanto antes. Por que que tem tanta faca guardada aqui? Tem um armário trancado. Tem? Por que que tá trancado? Todos os outros estão abertos. Um extra. Ai, meu Deus do céu! O que foi? Tá tudo bem? Pega a faca! Pai, não entra, não entra, não entra! Ai, o que que é isso? Ai, pai, eu não sei. Ele tá se mexendo ou hipersomia? Ele tá se mexendo? Ai, 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 ai. Se a gente bater nele... Tem corpos aqui no chão. Bate nele. Tá, tá, Dudu, eu acho que ele não tá vivo, não. Eu acho que ele tá morto. Ai, olha o que que aconteceu aqui. Será que foi ele que fez isso com essas pessoas? Cara, eu também não sei, viu? Dudu, vamos explorar esse lugar e sair daqui o quanto antes, por favor. Tem até um piano aqui. Ai, eu não sou pra isso, cara. Não, 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 não. Espera, um piano? É, um piano. Foi num piano que tudo isso começou, Dudu. Tenta mexer no piano. Não dá pra mexer no piano, eu já tentei. Não dá pra fazer nada, tem certeza? Ai, cara, pai, eu não quero ficar muito tempo nesse lugar. Para pra pensar. Ah, você mexeu no piano e abriu aquela porta. Então, se a gente empurra... Ah, é muito pesado, cara. Não dá pra empurrar. Não é possível, acho que não é que não. Vamos sair daqui logo, por favor. Mas não foi o piano que você mexeu, e sim a lareira. Mas foi o piano... É, faz sentido. Pera aí. Ô, pai, eu vou procurar num lugar aqui. Tem uma escada. Aqui tem outra faca. Pera, isso é um carro. Carro? Ai, que belezura. Ah, mas ele não funciona. Eu já imaginava isso, né? Aonde que você encontrou o carro? Aqui, atrás de você. Pra onde você foi? Por aqui. Tem mais corredores nesse lugar? Olha só pra isso. Tem uma escada aqui. Tem um trator embaixo dela. Não é um carro. Ai, pera aí, cara. Tá sem gasolina. Ele tá quebrado, na verdade. Ah, deixa eu subir aqui em cima. Ou tá sem gasolina e quebrado. Não tem absolutamente nada. Eu que não vou pular daqui, né? Vamos por aqui, pai. Eu quero ver o que tem no final daquele corredor. Pera, mas aqui tem outro corredor. Faz o seguinte. Você vai por esse corredor e eu vou pelo outro. E a gente se encontra aqui de novo. Se acontecer alguma coisa, você grita. Tá bom. A gente se encontra lá no meio, tá? Tá bom. Tô indo por aqui. Ai, que menino corajoso. O que é isso, meu? Olha pra esse corredor. A gente veio daqui? Ai, meu Deus. É, a gente veio daqui. Ai, meu Deus. Então eu vou por aqui. Tá tudo bem aí? Tem lava aqui. Lava? E aqui é o corredor a cabo. Imagina. Meu Deus. Imagina só se esse trator tá funcionando e a gente vai limpá-lo. Ai, ainda bem que ele tá sem gasolina. Aqui tem mais portas. Só portas. Eu vou entrar nelas. Ai, não, não, não. Pera. O que que é isso aqui nele? Ô, pai. O que que você encontrou? Eu acho que não era nada demais, tá? Só um esqueleto caído no chão. Mais um. Aqui também tem vários esqueletos caídos no chão, aliás. Nossa, olho só pra isso, meu. Tem mais esqueleto ainda. Dudu, eu achei um martelo. Aonde? Um martelo? Sério? Te achei? Oi, pai. Aonde? Tava aqui em uma dessas gavetas. Tá, mas pra quem é que me faltar esse martelo? Eu não sei, mas talvez possa ser útil. A gente vai carregar. Só tem mais uma porta desse lado. Depois. Tem um esqueleto gigante sem cabeça. Ai, meu Deus do céu. Parece até um T-Rex. E um monte de teia de aranha. Tá, a gente já vai por aí. Só vamos explorar essa última porta. E por ali? Você tá maluco? Nossa, olha só pra isso, pai. Eu não entro ali de jeito nenhum. Tá cheio de teia de aranha gigante. Ah, a gente vai ter que explorar todo cantinho desse lugar se a gente quiser escapar daqui. Até em cima dessa caveira. Ai, que nojo. Ô, pai. Será se essas teias aí são daquela aranha gigantesca que eu vi lá na casa? Ah, Dudu, você tá falando sério? Era uma aranha gigante mesmo? Pai, eu te juro que era uma aranha. E ela era gigante. Ah, não, não, não. Eu não gosto de aranha, cara. Pai, vem aqui. O quê? A gente pode utilizar essa vaca pra cortar essa teia de aranha? Será? Mas por que você quer ir aí? Eu consegui. Ah, não. Vem, pai. Não tem certeza? Ah, vamos lá, pai. A gente tem que explorar. Senão a gente não vai conseguir escapar desse lugar nem nunca. Olha só pra isso. Meu pai amado, tem uma caveira gigante. A gente não é uma chave? Espera, espera, espera. Ela tá atrás de um vidro. Pai, você não tinha pego um martelo? Eu tenho um martelo. Eu tenho ele pra quebrar esse vidro. Espera. Deu certo. Peguei. Pegou a chave? Peguei. Agora a gente pode sair daqui? Ah, talvez. Eu consigo quebrar isso? Eu quero quebrar essa caveira, meu Deus. Eu quero quebrar tudo, porque isso daqui é ruim, é do mal. Olha o tamanho desse teto. Pai, já sei. Como que a gente pode subir? A gente já explorou quase tudo nesse lugar. A única coisa que falta é aquela porta gigante. Qual porta? Essa daqui? Essa daí. Ah, com a faca a gente pode... Espera. Espera só um minutinho aí, por favor. Por que que essa porta é gigante? Ah, meu pai amado. Ah, não, não. Tá, pai, a gente já explorou tudo nesse lugar. A única coisa que falta é essa porta. É a nossa única opção. Tá, a gente precisa sair daqui. Pode ser. Vai, eu entro primeiro. Parece que o único lugar que a gente pode ir é descendo essas escadas, mas toma muito cuidado. Ah, eu tinha... Ô, pai, eu tinha visto tudo isso daqui lá de cima. Como? Lembra daquele trator lá? Eu segui reto e tinha um buraco no chão que mostrava isso daqui. Sério? Olha ali em cima. Se você conseguir ver uma falha assim, você consegue reparar que lá em cima tem um buraco. Ah, lá onde tem uma tocha? Ou será que eu tô olhando pro lugar errado? Tá, tanto faz. Vamos sair daqui, Dudu, por favor. Ô, pai, olha pro tamanho desse osso aqui. Imagina o tamanho da pessoa real. Eu não quero nem imaginar do que que era esse osso. Por aqui, Dudu, parece que tem alguma maneira de passar. A gente vai subir aqui, é isso? Ai, é meio difícil subir aí, viu? Mas não faz sentido nenhum, porque aqui não dá pra continuar, a gente vai ter que descer de novo. Talvez aquela outra... Ah, o que que foi aquilo ali? Ah, eu tô... Pera, o quê? O que que é aquilo? Ah! Pai, corre! Corre! Dudu, Dudu! O que que é aquilo ali? Pera, o que que a gente faz? A gente corre, a gente luta, a gente o quê? Ai, meu Deus do céu! Ah, Dudu, a gente tem uma faca, pai. A gente vai ter que lutar com isso. Ah, meu Deus do céu, pai, corre! Ai, 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 ai. Eu vou bater nele, pai. Ai, Dudu, bate nele, acaba com ele. Ai, 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 tá doendo, Dudu, bate nele! Eu tô batendo, pai! Ai, 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 que mostrei isso? Oh, meu Deus do céu, ele é gigante, eu não vou sofrer isso. Essas garras dele machucam Ai, ele me chutou Ai, cara, deu rota, ele logo, toma isso Como que faz pra matar isso, Dudu? Isso nunca morre Eu não sei, eu tô tentando Nossa, ele machuca demais, cara Ele tá machucando O pai, ele tá querendo bater agora Sai, sai, larga do meu filho Ai, 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 eu tô machucado, eu tô machucado, Dudu Eu também tô muito machucado Vai, acaba com ele, Dudu, acaba Espera, pai, ele tá quase caindo na ave Empurra ele Nossa, vai, 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 tenta empurrar Eu tô batendo, empurrando Boa, Dudu Será que ele morreu mesmo? Porque assim, se ele estiver vivo, ele pode estar vivo E que barulho foi esse, Dudu? Você escutou esse barulho? Ele foi muito alto Ele foi muito alto, foi um grito Parecia um monstro, sei lá, eu não sei explicar O que é isso, Dudu, o que poderia ser? Vai, calma, pelo amor de Deus Tá, 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 eu vou tentar Ai, calma Uf Pai, mas olha só, o que que é isso? É uma chave? O que? Chave? É uma chave? Isso é uma chave A gente pega essa chave? Você pegou a chave? Cadê a chave? Eu quero ver a chave Pai, para com isso! A gente tá vivo Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ai, aonde que a gente vai usar essa chave, Dudu? Tá, mas e agora? Para onde que a gente tem que ir? Tenta ir para frente aqui ainda Talvez essa plataforma aqui do lado suba para algum lugar Porque se ela... Não, ela não sobe para nada, Dudu Tá, a gente não consegue usar essa chave em lugar nenhum, pai E se você colocar a chave no nariz dessa caveira? Talvez funcione, vai que funciona Eu já tentei Não custa tentar, né? Já tentou? Sério que você tentou? Tá, que eu não tenho nada também Não importa que a gente tenha que usar Espera, mas o que que é aquele negócio que eu vi ali no chão? É tipo uma pérola, o que que é isso? Uma pérola? É um olho! Ai, isso é o olho, é o olho Eu tenho um olho na minha mão Olha, olha, eu tô andando com o olho na mão Tá bom, pai, eu já vi que você tá com o olho na mão Ai, como que a gente sai daqui, filho? Pai, pai, pai É o quê? Calma Eu tô bem Pai, você não tá bem, calma Ai, tá, calma Ó, a gente vai ter que voltar, vem Isso é só um pesadelo, vai dar tudo Como voltar? Não tem nenhum lugar pra a gente sair por aqui A gente vai ter que voltar Deve dar pra usar essa chave em algum lugar Tá, tem um monte de porta lá em cima Então pode ser que alguma abra, né? Tomara que não apareça nenhum monte Porque assim, talvez seja pra abrir alguma porta, né? E aquele armário que você tinha encontrado ele trancado Aonde que ele tá? Armário trancado? Sim Não, acho que não é Porque a chave é muito grande pra um armário daquele É, você tem um ponto Pra onde você foi? Tinha alguma coisa curiosa, diferente? Pior que não tinha Aonde que a gente precisa ir agora? É uma chave preta gigante A gente precisa encontrar A gente não tinha nenhuma porta Uma porta preta gigante Pra cá não tinha? Tá, a gente precisa encontrar ela Deve ter em algum lugar por aqui A gente explorou todas as portas desse lugar? Não foi todas Faltou alguma coisa Foram sim A gente explorou todas A gente tá deixando alguma coisa passar, Dudu E a gente precisa descobrir o que que é Ó, pai Eu tô vindo aqui pra sala da caveira gigante de volta Não é possível A gente acabou de derrotar Um monstro sinistro e grande Não é possível que Acaba por aqui E a gente fica trancado pra sempre nesse lugar Eu tô com fome Eu tô com medo Tô assustado Tô cansado A gente precisa sair daqui Ó, pai Aqui na frente do trator Tem uma porta gigante Como assim? Uma porta gigante Perto do trator Aonde que tá essa porta? É isso aí Olha ali no final Você tá vendo aquela porta? Lá em cima? É, lá em cima Só que a gente não consegue alcançar ela É muito alto E aqui tem Um buraco sinistro É, foi daqui que eu falei pra você Que eu tava conseguindo ver Ah, tá Daqui que você viu É, isso aí Como que a gente vai chegar lá em cima agora? Será que é aquela porta mesmo? Eu não sei E esse trator? Ah, a escada tá ligada nele? Esse trator tava com a luz acesa? Ah, eu não lembro Acho que tava, né? Se ele tá com a luz acesa Pode ser que ele funcione Ah, pai Não é possível Tem que ter um jeito Tem uma escada ali É alto Ah, mano Tem que dar Tem uma plataforma Que só dá pra alcançar com essa escada A gente precisa dar um jeito De empurrar esse trator, Dudu Tenta empurrar Se ele não andar A gente tenta empurrar Deixa eu tentar dirigir ele Pera, ele mexe Pelo menos mexer ele Eu tô conseguindo Ah Calma É o quê? Você conseguiu? Eu consegui Tenta andar Ele tá andando Ele tá andando Ele tá andando, pai Tá andando certo Pô, Dudu Você conseguiu Vem, vem Calma Vem até aqui O que você fez de diferente Que você conseguiu ligar isso Não sei, pai Eu só apertei os botões ali Tá, só toma cuidado Pra não cair nesse buraco aqui A gente só precisa Chegar perto lá Eu tô bem no cantinho Acho que não vai chegar em mim Aí, aí Parou Parou Tá Tá bom Desliga Boa, boa Agora a gente pode subir Será que vai dar? Ai, tomara que dê Vai Dá, Dudu Dá certo Conseguimos Cadê a chave? Ah, tá aqui comigo Ai, tomara que funcione Ela tá trancada Então talvez seja essa chave mesmo Ah, deu Foi O portal Olha só O portal, pai Vou voltar O portal pra gente ir pra casa Não, espera Vai pra frente, Dudu Pede licença Não sai porra das pessoas, né Volta lá, Dudu E esse armário aqui Volta lá, Dudu Deixa ele ir Tá quebrado Volta lá Eita Ah, vai sentar agora Essa cadeira, cara Editor, nessa parte aqui É tipo um barulho de bicho Assim, tipo um Sei lá como Mas vem um barulho legal Aqui Vai entrar e Aí ali Bem na hora que ele entra na casa Tem um barulho assim É, eu não consegui encontrar muita coisa Mas eu acho que tem o suficiente Filho Du, o que aconteceu com você? Você não sabe o que que acabou O Dudu arrumou Fez barulho de parede Se movendo assim Ah, você sabe o barulho de parede Se movendo, né, editor? Eu não vou Eu não consigo fazer igual Cara, o Biano é o melhor sonoplata do Brasil, cara Cara, eu acho que devia deixar os sons dele O editor nem precisa pegar, véi Cara, sério, não dá, véi Eu não tô aguentando, cara Eu não sabia se o ódio do Biano pela porta era genuíno ou era da gravação, véi Que risada feia, pelo amor de Deus Não, não é pior que a minha, tá tudo bem Ah, agora a gente já pode comer Que barulho eu conheço Ai, você ouviu isso? Meu pai amado Ai, talvez tenha sido esses olhos aí que você tá vendo Ai, meu Deus Que olhos? Ah Peraí Anda, pai amado O parkour tá em dia, Biano O parkour tá em dia, Biano O parkour tá em dia, Biano Desse jeito, você vai acabar com nem esses esqueletos aí na parede Bora, vamos lá De que olhos você tá falando? Olha pra cima Meu Deus do céu Eu falo dele, mas eu faço pior Tá, eu vou ficar aqui, pai Vai logo Oi, oi, oi Ah Tá Oi, oi Ah Oi, oi Ai, boa Ai, meu Deus do céu, cara Ai, boa Perfeito Nossa, essa foi difícil Cara, será se tudo isso é só um monstro? Tipo, olha só pra esse cubo preto aqui Será se são vários monstros dentro de um monstro? O que será que é isso? Do que você tá falando, véio? Não É que assim É que assim O que você tá falando? Teorias, teorias Não, é que assim, para pensar comigo Tá vendo esses blocos pretos gigantes? Sai um monte de monstros dentro deles E parece que eles não têm um corpo individual Parece que é um monstro gigante Que é o chefão E dentro dele sai um monte de monstros, entendeu? Teorias do Dubeteiro Montem você sua teoria e coloquem nos comentários Podemos seguir agora sem viajar na Ananese? A gente precisa ser muito rápido 3, 2, 1 E você já foi Ah não Eu fiquei Não, e agora? Do Vai E agora, José? Eu vou ter que ir aí Eu passei a empena não Bate nele, vai, vai Não foi, não foi Não foi, não foi Caraca, tá complicado Tira esse bicho daí, mano Ele não quer morrer Mete a faca nele Vai, bicho Talvez seja pra abrir alguma porta, né? Pai, aonde você tinha achado aquele armário? Na casa do Romário Não, pera Eeeeh